Salve, salve galera, gente, hoje é quarta-feira, né, tô aqui na luta, trabalhando nos amigos do meu amigo Cristian Batista, ele que é de Manaus, Amazonas. A gente tá produzindo aqui os pisos de paca em Jacaranda Violeta, o do Veado, o do Caetitu e o da Cutia, Anta, Mocó e Capivara. E eu vou mostrar pra vocês agora, tá, o som de cada um deles, mandar um salve especial pro meu amigo Cristian. Aqui também os pisos de marreca de quatro pessoas, eu só vou lembrar de um agora porque ele é da Guiana Francesa, não tem como eu esquecer, que é o meu amigo Charles, né, um desses é dele, tá, marreca, mutum, capivara, mas ainda não estão prontos, tá só torneado, tá, gente, ainda não tá pronto. Ali vai ser dois de Cudurniz, a gente tem mais dois de Juriti e uns três de Veado e dois de Caetitu pra fazer ainda, pra enviar na sexta-feira. Se Deus quiser, a gente vai conseguir chegar lá. Quem quiser adquirir, o telefone tá na tela e mais uma coisa, tá, gente. Ajuda a gente, tá, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com a galera que gosta, né, desse tipo de vídeo, de material assim, compartilha, mostra, convida os parentes a se inscrever, tá bom, porque vale muito a pena, a gente tá chegando a 60k e se Deus quiser, em nome de Jesus, com a ajuda de vocês, logo, logo a gente vai tá chegando. Eu vou virar a câmera pra mim agora no tripé, pra mim mostrar o som e como se utilizar esses pios, tá certo? Cuide aí, galera, salve, salve. Agora com o telefone virado pra mim, vou mostrar pra vocês o som, tá certo? Vou começar pelo pio de paca. Eu ainda não gravei os nomes, tá, mas esses pios são do... Olha só, gente, esse pio de paca aqui, ó, como você pode ver, o modelo da FM, tem vários modelos, né, inclusive vi um vídeo hoje, de um camarada que eu nunca pensei de apresentar, apresentou, né, o pio de paca e muito bonito, por sinal, o som muito bom também, tá, parabéns, viu? Esse daqui, gente, você vê que não veio emenda, ó, a válvulazinha tá lá dentro, mas não dá pra ver a emenda que foi colocada nessa válvula. Isso aqui é do meu amigo Cristian Batista, tá, lá de Manaus, Amazonas. A gente vai fazer, pra PSP, você vai fazer o seguinte, você vai soprar pausadamente, ó, mais ou menos assim, ó. Galera, o pessoal fala que serve pro pouco, mas eu trabalho com esse pio, eu acho, quem primeiro criou o pio de paca, galera, isso que eu vi na internet, e foi o amigo, eu esqueci o nome dele agora, mas se eu não me engano é Erinaldo, ele é do canal, é, acampamento na selva, tá, através do vídeo dele, ele mostrou lá um passo a passo, tal, só que eu achei o dele muito grande, muito longo, eu quis fazer mais compacto, e a gente desenvolveu o nosso modelo aqui, mas o criador do pio de paca, até onde eu sei, posso estar errado, foi o rapaz lá do acampamento na selva, mandou um salve especial pro canal, acampamento na selva, tá bom? Foi ele quem primeiro desenvolveu, a gente só, é, modificou e fez de uma forma diferente da dele, tá certo? E daí, a partir daí, surgiram vários e vários modelos, tá bom? Esse aqui é o nosso, tá bom? É, bem compacto, um pio que tem aqui 10 centímetros de tamanho, né, bem prático de se carregar, aí eu vi num vídeo hoje que o camarada disse que serve pra porco também, né, pra porco, rapaz, até então, eu trabalho há mais de, acho que uns dois anos, mais ou menos, que eu vi esse pio, comecei a fabricar, já são mais de dois mil, o pessoal tem muito resultado com a paca, tá, só com macho, tá, eu deixo bem claro, a maioria das pacas que vem é macho, às vezes, só quando vem um casal, o pessoal consegue ter resultado com dois, mas, eu confesso a vocês que, pra porco, até então, eu não tive relatos, beleza? Beleza? Também não vou falar que é mentira, eu só não tive relatos, mas pra paca, tem funcionado sim, beleza? Tá aqui, quem quiser adquirir, viu, agora, o do veado, o do veado, ele vem com essa tampinha, tá? Tampinha simples, tá, gente, a gente não faz ela em madeira, ela é de plástico mesmo, porque a de madeira, com o tempo ela se desgasta, a de plástico não, ela se junta e encaixa mesmo, no apito, tá certo? Ele vai tirar a tampinha, como é que chama, Damião? Simples, arrastado. Beleza? Desse jeito, essa bexiga aqui, gente, ó, Damião, quando ela estourar, se romper, perder a elasticidade, o que é que a gente faz? Perde o apito? De forma nenhuma, aqui no canal já tem um vídeo, onde eu mostro como é feita a reposição, caso você não queira procurar esse vídeo, você vai chamar no zap, no mesmo zap que você adquiriu, e a gente vai tá mostrando, ou mandando o link do vídeo, pra você tá conseguindo restaurar o seu, tá certo? Mas isso aqui, gente, não sai fácil não, não acaba fácil não, né, por isso que a gente manda a tampinha, pra proteger, tampinha bem encaixadinha, ó, guarda lá no seu bordão, beleza? Ainda falta acabamento, gravar o nome e ver nisso. O próximo é o do kaititu. Outro pio de bastante saída e que o pessoal tem muito resultado, tá? Piozinho do kaititu. Pra piar ele é bem simples, você vai pôr as duas mãos em volta, certo? As duas mãos em volta, soprar. Beleza? Esse é o som do kaititu. Agora, quando faz a briga, né, quando ele tá brigando com outros, que a manada vem, é mais ou menos assim, você vai, tipo, bater palma aqui. Beleza? É desse jeito que se utiliza o pio do kaititu, tá bom? Galera, também aprova bastante. Esses, hein, já caramba da violeta, do meu amigo Christian, lá de Manaus, Alazonas. E, por último, dos pios dele, né, gente? Ele me pediu pra gravar esse vídeo pra ele, a gente tá gravando. Pio da cutia, anta, mocó, capivara, galo de campina, dá pra chamar até a cor do nisco esse pio, coisa que ninguém sabia. Eu vou mostrar agora como tirar som dele, tá? É um pouco difícil, pra quem começa, eu já mostrei em vários outros vídeos aqui no canal, mas vou mostrar novamente, tá bom? Pra você que tá assistindo esse vídeo. Pra tirar som, você vai fazer o seguinte, você vai colocar ele nos lábios, dessa forma. Você vai perceber que soprando, você não aperta ele, só encosta. Aí você vai soprar somente, você vai ver que não tem som nenhum, só pra você praticar. Um sopro normal. Nada de som. O som vai surgir no momento que você encostar a sua língua, nesse que eu chamo de buleado, né, que vai ficar pra baixo, tá? Você vai encostar a sua língua aqui. Qual parte da língua? Mais ou menos, gente, ó. Entre a ponta e o meio. Nem é lá no meio da língua, nem é bem na ponta. É ali no comecinho. Como é que você vai achar o ponto certo? Você vai colocando a língua e vai afastando ela que você encontra. Soprando, tá? Fazendo isso, soprando. Encosta nos lábios. Aí faz isso, ó. Quando você encosta a língua, soprando e vai mexendo a língua, você consegue encontrar o som, tá? Pra cuteia, depois que você encontrou esse som, você vai pressionar a língua com um pouco mais de força pra fazer o somzinho fino. Somzinho bem agudo. Com esse som fino, você vai empurrando, né, pressionando a língua e soprando repetidas vezes, empurrando ela pro céu da boca, o pio. Desse jeito. Certo? Quando você sopra e pressiona a língua no pio, ele faz o som bem fino. Você para de soprar, sopra de novo, para de soprar e sopra de novo. Beleza? Umocó. 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 Capivara. Beleza? É a anta. A anta é como a cutia, só que é bem curto. Tá? Mais ou menos assim. Essa é a anta. Aí dá pra você brincar com esse pio, dá pra fazer muita coisa. O galo campina. Beleza? Dá pra fazer. Vou tentar aqui a cu dos nis. A cu dos nis, ela é um pouco mais grave. Mas dá. Você tá só com um pio desse no mato. De repente, você ouviu uma cu dos nis, você consegue sim. Vou tentar. Vou tentar. Vou tentar. Vou tentar. Não fica tão perfeito não, mas dá pra quebrar um galho, tá gente? Ele é feito mais pra anta, cutia e mocó. Beleza? Esses foram os pios do nosso amigo Christian. Nosso amigo Christian lá de Manaus, Amazonas. Christian, meu muito obrigado, meu parceiro. Quem quiser adquirir o telefone, tá na tela. Se inscreve. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. E vamos que vamos, estamos chegando aos 60k. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Eu vou estar mostrando o piozinho de lata. Porque, gente, está muito trabalho aqui. Não estou tendo tempo pra nada, tá bom? Graças a Deus, devido muito trabalho. Eu não estou tendo tempo pra praticamente nada. Até o final de semana a gente está tendo que trabalhar. Mas, prometo a vocês que assim que surgir um tempinho, vou estar fazendo o passo a passo aqui do pio de latinha pra cundurniz. Beleza? Valeu, gente. Muito obrigado. E até o próximo vídeo, se Deus assim me permitir. Tchau, gente. Fiquem com Deus.